Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal do Cebola Gamer Galerinha, como vocês deixaram bastante like aí, assistiram os vídeos até o final Eu vim trazer pra vocês Ultimate Rainbow Friends Pra mostrar pra vocês o mapa inteiro, tá bom? Vamos lá A gente tá aqui no lobby, aqui tem a sala do shopping, né? Que são os tipos de roupa que você pode adquirir Aqui a gente tem os quadros dos personagens, né? É, pra quem tá enjoado de Rainbow Friends normal, esse aqui foi feito por um fã mod A gente tem aqui, ó, o cinza, o cinza sombrio, o castanho, o pai do roxo Vai ter aqui mais outros em breve, aqui tem o blue, o red, o orange, o purple, o rosa, o rosa e o yellow, né? E esse aqui já teve mais de um milhão de visitas, esse mapa aqui E pra cá, a gente tem aqui o sofá aqui da área dos visitantes, né? Se você quiser descansar aqui, você vem e senta, né? Aqui a gente vai pular mesmo, a gente não tá nem aí E aqui dentro a gente tem outras skins aqui, ó Você tem que ir durante o game aí, pegando as skins, tá vendo? Amigo primal, amigo picante, amigo aranha, vermelho desmascarado e pelúcia tonto, tá? A gente vai fazer pra vocês esse vídeo aí logo logo de pegando essas skins aqui, tá bom? Tem o blue também ali, ó, vestindo a fantasia do blue, que é o mascote, né? Galerinha, vamos lá, resolvi trazer pra vocês, mostrar o mapa, como que é esse mapa inteiro aqui Então, primeiramente, a gente vai... Que parte a gente vai, ó? A gente vai pra cá, ó A gente vai sair aqui, ó Onde é o final do game Rainbow Friends, né? Como todos vocês já jogaram aí, a maioria, que é o final do Rainbow Friends, ó Aí você acaba o final aqui, certo? Aí você vai pra lá, ó A gente tá indo pros campos estranhos, tá, galerinha? Vamos lá, correndo Demora mesmo, porque o pessoal fez aí um longo caminho aí Um longo caminho curto que não é, né? Então, vamos lá, então, mostrar pra vocês Esse é o Campos Estranhos, vamos ver o que tem nesse campo aqui Será que o capítulo 2, isso aqui é um teste do capítulo 2? Vamos lá Não tem ninguém jogando aqui por enquanto, só tá a gente, né? Lá pra trás tem gente que entrou no game, mas não veio pra cá E ali na frente tem alguém ali, ó Que já tá com uma skin ali, diferente ali Vamos lá ver o que é aquilo lá Vamos andar pelo caminho aqui A gente vê se tem alguma coisa pra gente pegar, né? Aí, ele tá vindo aí, ó Um monstrão grande Um macacão, um gorila Meio que bugando ali Ah, pra cá, ó Só tem uma cabana lá Ali tem outra cabana O que tá escrito aqui? Tá escrito Minas Estranhas, né? Ali tem mais algumas Alguns acampamentos ali, né? Vamos ver o que tem lá naquela casinha lá no fundo, lá, galerinha Nossa, eu tô vendo que tem bastante coisa aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui um plano Ó, a gente veio dali Lá tem uma cabana Ali tem outra coisa Vamos pra lá Pra lá a gente não vem Senão a gente vai acabar confundindo aqui, ó A gente tá aqui no Campos Estranhos, tá, galerinha? Será que isso aqui faz parte do Rainbow Friends Capítulo 2? Vamos lá Ele é bem comprido esse jogo, tá? Pra quem quer jogar aí É, dar uma Investigada Ver se tem alguma coisa aí Pra fazer uma historinha, né? Aqui dá pra gente fazer bastante historinha, galerinha E deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra gente tá trazendo vários vídeos pra vocês De Rainbow Friends Rainbow Friends Fun, né? Aqui tem uma cabana Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó Pula Pula, pula, pula Filho do, pula Não, não tem nada também Essa cabana aqui O gorilão tá andando lindo, ó Lá tem uma cidade, eu acho Aqui tá cheio de cabana Dá pra fazer um acampamento, né? Vamos lá Aqui do lado, galerinha, ó Tem o TP O TP, você escolhe A gente tava aqui, ó É, no Campos Estranhos Que é esse aqui novo, ó A gente tava aqui, ó Tá vendo? É onde a gente tá agora A gente vai agora, então Pra cidade Vamos ver, ó Cidade Estranha Ó, a gente chegou no começo da cidade Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que dá pra gente entrar Pegar, né? Ó, galerinha, dá pra fazer Uma gameplay bem legal aqui De... De jogando com os inscritos, né? A gente fazendo uma história Brincando de esconde-esconde Se vocês quiserem esse tipo de game aí Deixa o like E escreve aqui Nos comentários Se vocês querem um tipo de game assim Aí a gente entra pra jogar Com a geral, né? E a gente combina De brincar um esconde-esconde aí, hein? Fica legal, hein? É, eu acho que essa cidade aqui, galerinha Não deve ter nada Deve ser só um... Um monte de... Prédios, casas Vamos dizer casa, né? Porque parece prédios Vamos ver se tem alguma coisa ali pra frente É, feito por um fã-mod Pra quem tá enjoado de jogar o Rainbow Friends Até esperar o original, capítulo 2, chegar Dá pra fazer uma história legal, hein? Vamos ver se ele pula pra cá ou não Não, não pula, será? Vem pra cá Não pula Não pula Então tá Cidade não tem nada, galerinha Vamos agora na área no... Spa 1 Onde Spa 1 a gente tava aqui, ó A gente tava aqui Rainbow Friends Play Palace Palace, né? Vamos ver se dá pra sair daqui Aqui é o começo do game Aqui onde a gente tava Vamos ver se tem alguma coisa interessante Diferente aqui Pra mostrar pra vocês, né? Que a nossa intenção aqui É mostrar pra vocês Ver se compensa jogar Fazer alguma coisa aí E também não dá pra passar pra lá não, ó Aqui, ó A cerca tá aberta aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa pra lá Ah, tá aberta também Galerinha, deixa seu like aí Não se esquece Não se esquece Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Tá bom, galerinha? Porque o YouTube não tá mandando pra vocês Muito bem os... Ah, ali tá o busão caído, eu acho, ó As notificações, tá? E a gente tem bastante vídeo de shorts aqui Pra quem gosta aí de assistir vídeos curtos A gente tem bastante aqui também É só entrar no canal E ir lá assistir Deixa o like Comenta É o busão? Vamos ver o que tá escrito aqui Nessa placa aqui, ó Rainbow Friends E é uma placa de alguma coisa, hein É a placa do começo do game Vamos lá, galerinha Ah, aqui é onde o busão caiu, ó Aquele vão lá Se tem alguma coisa no busão Se tem alguém ali Não tem nada Não tem nada Vamos lá pra cima pra ver Aqui que foi que desceu, ó Acho que aqui é o começo do game Onde o ônibus entrou num Numa errascada, né Ah, é mesmo O começo do game mesmo Ali, ó As placas ali, ó Does not enter Cation Biazard Aqui, ó Mundo estranho Ah, tá Então o busão vem dali, ó Aí ele vem pra cá E daqui ele desce pra lá, ó Vamos ver o que tem ali na frente, então Ah, ali na frente era o parque Era pra onde que o ônibus tinha que ir, né Será que a gente consegue Chegar lá na roda gigante Lá no parque É, conseguir a gente consegue Vamos ver se a gente consegue ver O entrada do parque, né Mundo estranho Aqui não dá pra subir É muito alto, ó Tem que ser de dois Pra pular um na cabeça do outro Ah, deve ser ali O começo do parque, ó Lembrando, galerinha Esse TP aqui embaixo Aqui nesses Nomezinho aqui Você pode direcionar Pra onde você quer ir Tá bom? Você quer fazer um joguinho Mais No capítulo 1 Na cidade Ah, tá É isso mesmo Vamos lá então no parque, ó Capítulo 1 Mundo estranho Área do início O mundo estranho Onde já tava aqui Na cidade Aqui também Mundo estranho Aqui, ó Mundo estranho Tá Aqui entra a introdução Capítulo 1 Vamos ver o que tem no capítulo 1 primeiro Antes do mundo estranho Capítulo... Ué Capítulo 1 começa no final Ah não Pra lá Ali é o final Vamos ver se tem alguma coisa A gente pegar aqui Tudo fechado Mas será que dá pra sair Vamos ver se tem o blue O green O yellow Aqui não tem nada Tá fechado E tem alguém aqui já Se tem alguma coisa Ah, acho que é igualzinho O Rainbow Friends original mesmo Alguém que copiou aí Fez um copia e cola Né, galera Lembrando, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal Ih, ó Alguém desistiu do game Aqui, ó Tá escrito Aff Vambora daqui Ou um monstro Que congelou ele, né Acho que não tem ninguém, galera Não sei se tem alguma coisa aqui Aqui também não tem nada Vamos aqui pra ver Começo do game Vamos lá no teatro Pra ver se tem alguma coisa lá É, só esquecer de colocar uns monstros aqui Pra ficar mais legal, né, galera Se colocasse uns monstros aqui Pra vir atrás da gente Ficaria o top da galáxia Da galáxias, né Ah, ali tem o pai do roxo ali, ó Mas é alguém que tá com a skin, né Vamos ver lá pra cima Se tem alguma coisa É, galerinha Se colocasse uns monstros, né Pra vir atrás da gente Ia ficar muito da hora Porque o mapa Ficou bem grandão mesmo, hein Não tem nada Pra gente pegar aqui Vamos pra cá, então É, não tem nada, galera Resumindo Aqui é pra quem quer brincar Dá pra brincar De fazer uma boa Esconde-esconde aqui, sabe Jogar com os inscritos Se vocês quiserem Uma live jogando nesse mapa aqui Jogando com os inscritos É um mapa bem grande mesmo Vocês deixem na descrição, galerinha Descrição não, né Nos comentários Na descrição é eu que escrevo Então vamos lá no mundo estranho, então Aqui, ó Mundo estranho Teleportar, né Aqui, ó Mundo estranho Ali, no outro A gente foi reto pra lá A gente deu de frente Com o parque, né Então vamos entrar Nessa área proibida aqui Ó, então Se vocês deixarem o like Eu vou entrar na área proibida 5, 4, 3, 2, 1 Deixa o like Bora lá Vamos ver o que tem Nessa área proibida Se tem alguma coisa Interessante aqui, né Será que tem algum monstro aqui Ou será que Esse é o capítulo 2 mesmo E a gente não sabe Tá pensando que é feito Por um fã Vou deixar o game aqui Nas descrições Ah, aqui tem uma árvore caída Será que dá pra subir Em cima dessa árvore, galerinha Vou deixar o game Na descrição aqui também Tá, galerinha Pra quem quiser jogar Nossa, tem que pular por cima Ah Outro lado Que não pode invadir Ah, a gente chegou No mesmo lugar, galerinha Ali, ó A gente vem lá do fundo E na área que não pode passar A gente veio dali E pra cá tem a água, né Vamos lá O parque ali, ó Lembrando Mostrando pra vocês, galerinha Que esse mapa é muito grande É feito por um fã, tá E dá pra fazer um jogo Bem legal aqui com vocês Se vocês quiserem Fazer uma live aí Uma gameplay Com os inscritos De jogar aí Jogatina Brincar de um esconde-esconde, tá Lembrando Ali tem um jogo maluco ali Que não tá funcionando Ali tem um Um carrossel, né E pra cá a gente tem o circo Vamos ver se dá pra entrar Dentro desse circo aqui Se tem alguma coisa de interessante Aqui, né Não, não tem nada Só a lona erguida Só É, poderia ir por um monstro do circo Aqui, a gente tentar pegar alguma coisa E não morrer, né Ó, vale aí, hein A intenção pra quem Quer atualizar esse game aí Tá, galera Vamos lá ver o que tem ali Ali tem um Um carrossel de carrinho Motoka De moto Vamos ver se dá pra entrar lá Ah, não dá pra sentar não, galera Um trenzinho Tipo um trenzinho de moto Não dá pra entrar não E aqui tem a roda gigante, né Galerinha A roda gigante Como é De costume do Game aí Ali tem um carrinho De cachorro quente Vamos ver ali É, esse mapa é bem grande mesmo, galera Então dá pra ele ser o Rainbow Friends 2, né Pra gente poder jogar aí Vamos ver se dá pra subir lá em cima Nossa, dá pra subir por aqui Olha que perigo pra criança Que perigo, galera Olha só Onde a gente subiu na roda gigante, ó É, dá pra gente ver o mapa todo aqui, galera Olha lá Olha lá pra vocês verem, ó Opa Galerinha, a gente tá em cima da Roda gigante aqui, ó Do Rainbow Friends Bem bacana mesmo, galerinha Tá Ó, deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Tá, galerinha Vamos ver o que tem pra lá A gente vê o mapa inteiro A gente andou no mapa todo, tá Lembrando, se vocês quiserem que a gente faça uma live aí É só vocês deixarem aqui nos comentários Ô tio Cebola, vamos fazer uma live A gente faz uma live aqui brincando Esconde-esconde, pega-pega Umas aventuras meio malucas aqui, tá Então, galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Porque vocês estão no canal do Cebola Gamers Se você se inscrever agora e deixar o like Eu vou pular de cima da roda gigante, galerinha Então, vamos lá É um É dois É um É dois É três E já Lembrando que é só um game, né, galera Tchau, tchau, galerinha Até a próxima E se inscreve no canal, hein